Este amor não tem grandes fronteiras, barreiras, muro em Berlim É um mar, é um rio, é uma fonte que nasce dentro de mim É o pinto do meu universo, das estrelas de onde eu me cresço Conte sempre, é uma música vai no lugar Adio, adeus, a vida é sempre vai Amor é amor, a vida é uma fonte que nasce dentro de mim Se o nosso amor é citar, só me a me escutar Adio, adeus, a vida é sempre vai Amor é amor, a vida é uma fonte que nasce dentro de mim Este amor é um pássaro livre voando no céu azul Que compôs a mais bela canção deste mundo do norte-o-zul E as palavras que eu uso em portão fazem parte da mesma canção O que é um pássaro livre voando no céu Amor é amor, a vida é sempre vai 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 Amor e amor, maruliva, barulho, barulho Amor e amor, maruliva, barulho